Não escolhe o que tá fazendo Ai que romântico Tô até chorando Olha Eu passei por isso Ai bichos Manda boa Um time mesmo Escreve O dia que tem E ae bebe Todo mundo de bordo Tô colocando água e chamando água pro Meu ventilador Que tá com um pouco de seite Ventilador, liquidificador Esse que fica um chão que o negócio lá é Como que chama? Não é purificador Ei caramba É alguma coisa do ar Rapaz minha cama aqui tá enchendo de formiga Essa baratinha cara Eu já joguei um produto Na parede aqui pra tentar tirar essas formigas daqui Mas não sei se vai sumir não Tá Freud Que desbicho Ó a formiga Que caceta Isso que é formiga Ei carai Tá parecendo uns bichos estranhos aqui né Formiga não é essa parada bicho Ei cocôzinho Será que é ácaros? Ou é acne? Mentira Lógico que não vai ser acne né Acne nem só dá na planta Nossa senhora Putz tá passando o tal do Crepúsculo Eu só queria fazer isso A bela do lobisomens Com mais calma Falando desse barato do Crepúsculo aí cara Tem uma amiga minha que colocou o nome da filha dela De Isabela Por causa do filme também Putz Eu não sei se é ainda hoje Mas na época que lançou esse Crepúsculo Cara Ela era fã do filme Virou fanzete do filme cara Pra colocar o nome da filha dela de Isabela Também é igual do filme Só pode ser fã Fã doida Estreava o filme no cinema Ela ia correndo pra assistir o baratinho cara Doideira hein Abraço vivo Vou pegar o negócio lá Vou jogar de novo aqui na minha cama Que o baratinho vai espantar a formiga Porque tá Freud Cara Ontem a noite eu quase não dormi direito Por causa dessas formiguinhas cara Elas vem pra cima de você e te E vem te mordendo tá ligado? É Freud cara Esse bagulho Deixa eu lá pegar Tá aqui o barato Vou espirrar aqui no cantinho da parede Oi Agora acho que já foi Agora acho que não vão rir em mim Que eu encher o sapo O problema tá na minha mesa também cara Eles ficam aqui Aí quando eu tô trabalhando aqui em cima da mesa Também fica Fica toda hora me picando Mas também essa mesa tá uma zona Tem doce Tem resto de comida Olha a formiga andona aqui já Nossa pedelha Olha aí Deixa eu te contar hein Deixa eu te contar hein Ai meninos hoje Foi o Teleton Caraca o Teleton conseguiu 31 milhões De reais hein Eles só queriam 26 Conseguiram 31 milhões Falei caraca E tipo eu tava assistindo o Teleton Já tava no finalzinho já E eu dei aquela minha cochilada lá Que cochilada de velho Tá ligado? Que você senta no sofá lá e encosta e já Apaga Dei essa cochilada ali A hora que eu acordei Eles estavam Não, quando eu tava assistindo Eles estavam com 16 mil Faltava só mais 10 mil Pra completar os Os 26 né A meta Que eles tinham estipulado E dei a pagada Quando eu voltei 30 milhões Falei caraca Que loucura é essa Caraca ainda bem Pô os caras tiveram que fechar dois hospitais Cara dois Hospitais não Dois centros de tratamento Em São Paulo Lá por causa da Da crise que tava aqui Tá dando hein Tá Freud baratinho Mas conseguiram tudo isso ainda Pô Tô de parabéns Esse ano eu nem doei de novo Puts faz tempo que eu não do hein Faz tempo Vou doar só pro munho cultural esse ano Porque Tá Freudinho né É Mas é isso Hoje foi um vlog de 2 minutos só Porque eu não gravei nada Tô com preguiça de gravar esse negócio aqui Tá difícil Tá difícil bicho Ainda mais com as formigas Vamos ver Se hoje eu vou dormir legalzinho Na cama lá Sem formiga Querendo me pegar de noite Tá legal? Então é isso galera Amanhã é domingão Amanhã tem festa pra aí cara Amanhã é aniversário da minha mãe É aniversário da minha prima A gente vai lá na casa da minha prima E ela falou pra minha mãe lá também Porque a gente vai cantar parabéns pra ela Então vai todo mundo pra lá Eu acho Não sei Não tenho certeza Mas eu vou Então é isso Até amanhã então com mais pouquinho de dvg PH ao quadrado Fechou? Show show Tchau 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 Tchau